Bom, primeiro eu quero muito agradecer a você e a sua família pelo carinho, pelo audiência, por confiar na gente Eu vi que você ficou fazendo contação de loucura de amor na internet E eu queria que você contasse pra gente por que você escolheu a nossa empresa Ah, porque foi algo que a empresa sempre teve qualidade, o atendimento foi de primeira No mesmo momento que eu mandei mensagem com aquela enrolação De, ah, tem mensagem programada, só que... Ah, como eu posso dizer? É mais humanizado o atendimento Isso, e você deu toda a atenção, em todo momento que eu mudei alguma coisa, você também deu atenção, deu opinião E você teve uma declaração bacana, graças a você Valeu, Afina Muito E o bom é que as palavras são dele mesmo, não são palavras gravadas Eu sempre falo isso, eu gosto muito de falar o que eu penso É, você tá gravando ou você vai na sua? Tô gravando, o que você acha da loucura? Fala aí Ah, eu achei muito legal, assim, uma coisa muito diferente agora no 2021, né? Uma coisa que a gente tá passando assim na pandemia Alegra mais a pessoa e a pessoa consegue lembrar mais de que tem a família próxima, né? Que a gente ama todo mundo, vê que não tá todo mundo bom Isso foi só um gesto que é diferente, todo mundo se encanta, né? Valeu a pena? Eu sempre falo isso, velho, eu falo que loucura de amor não é mico, mico não tem ninguém pra amar, não é isso? Recomendam? Eu recomendo, recomendo Então arrasta pra cima É isso aí E depoimentos reais com clientes reais Dá tchauzinho aí, pessoal Valeu Tchau, tchau